Bom dia pessoal, aqui é o pós um plantio com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal e hoje pessoal eu trago mais uma super dica para vocês, hoje vamos falar desta aqui é da pitanga vermelha gigante sim gente, essa pitanga é uma rariedade, raríssima, é gigante, é maior que a pitanga normal e nós estamos com essa estaca, já está florindo para produzir em pequena, forte e escala e nós vamos estar trazendo o resultado e passo a passo para vocês gostou da ideia, quer aprender, em vez de perder tempo com semente, vem comigo que o vídeo é bom voltamos aqui gente, para dar continuidade ao vídeo, nós estamos com essas três estaquias de pitanga gigante nós fizemos essas estaquias, como vocês estão vendo, utilizamos um enraizador endobutílico A e B 6.000 bpm e vocês estão vendo as raízes aí, todas enraizadas essas moldas foram tiradas da terra pela parte da manhã, nós estamos fazendo esse vídeo aqui na parte da tarde como vocês podem ver, estão todas enraizadas, nós todos os dias estamos aqui trazendo um vídeo para vocês ensinando como vocês puderem enraizar é muito simples, muito fácil estou encostando aqui bastante a câmera aqui de pertinho, para vocês poderem estar vendo aí o enraizamento está vendo gente, focou mesmo aqui, está vendo o enraizamento mas Poison, foi como? vou ensinar gente, como foi? foi pela semente? Não gente, não foi pela semente que nós produzimos essas mudas, como vocês podem ver aqui eu tenho essa outra muda aqui, como vocês podem ver, também todas enraizadas aqui vou estar mostrando a vocês e essa muda já está produzindo, como vocês estão vendo, está toda florida está produzindo seus frutos essa pitanga gente, existe duas variedades de pitanga gigante existe uma variedade de pitanga gigante que só serve para suco, ela não é muito doce e quando você chupa ela, ela é meio azeira não é que ela não seja rinha, ela é muito bonita e saborosa é o tipo dela que é esse, então só serve para fazer suco, para chupar assim meio difícil já essa espécie aqui gente, não, essa espécie ela é gigante, ela é doce ela você pode utilizar para você comer o seu fruto, que você não vai ter problema ela é docinha, gostosa e também serve muito para fazer sucos e ponches e etc nós estamos com elas todas, como é que eu posso dizer, florino como vocês estão vendo, foram todas tiradas pela parte da manhã como vocês estão vendo aqui, todas enraizadas, nós tiramos e nós vamos estar passando aí esse procedimento para você aí, de como você enraizar e ter sucesso aí na sua casa aí gente, eu vim aqui também pedir a vocês, para vocês estar curtindo o vídeo, compartilhando porque isso incentiva muito gente, a gente está fazendo o vídeo vocês estão assistindo, não estão curtindo curte aí gente, todo dia nós estamos aqui e nós pensei que vocês fiquem curtindo o vídeo para todo dia nós estamos aqui trazendo o vídeo para vocês então curta aí, dá um joinha, não custa nada aí mesmo só apertar aí mesmo só meus amigos fiéis do youtube aqui, quem gosta de mim quem vão fazer isso, então dá um joinha aí, custa nada então sem mais delongas vamos para o vídeo como nós podemos ver aqui, nós estamos com o hormônio endobutílico AIB 6.000 BPM e tem também 4.000 BPM você pode utilizar aí o que é que nós vamos fazer? nós vamos pegar a nossa galha gente que nós temos aqui eu estou com essa aqui ó como vocês podem ver, é uma galha bastante vigorosa verde olha verde, olha o vento como está aqui gente verde vigoroso o que é que nós vamos fazer gente? nós vamos botar ele aqui ó durante 5 minutos gente nós vamos deixar aqui ó 5 minutos nós vamos deixar permanecendo aí esse galho e depois de 5 minutos nós vamos tirar gente não pode passar 5 minutos porque seu galho pode apodrecer na terra depois que você retirar ele o que é que você vai fazer em seguida? eu tenho essa caneca aqui ó gente e é eu utilizo para fazer essas experiências para estar ensinando a vocês é uma cuscuseira pequenininha é o certo mesmo gente é para a gente fazer no copo descartável eu não tenho copo descartável aqui agora na hora para fazer é então você utiliza aí por que pode ter que ser no copo descartável? porque quando você fizer o torrão você fizer essa muda você não vai fazer que nem eu tirado dentro da terra com a raiz para você não perder sua muda porque essas muda aqui é capaz de eu perder elas depois que eu fiz esse processo eu só fiz isso aí porque tem que mostrar a vocês mesmo tá entendendo? então quando sua muda é no torrão tiver germinado estiver pegando tudinho você não vai poder puxar nem vai poder remover porque senão você vai perder a muda então você vai ter que fazer esse procedimento aí depois que se passar esse tempo você vai pegar seu galho e você vai enfiar na areia lavada de construção gente essa areia mesmo que tem aí é de construção ou se não da chuva que chove você vai deixar seu galho aí ó gente durante todo o período você não vai deixar no sol nem deixar faltar água no sol o que você vai fazer você vai sempre estar regando sempre deixar é melhor você deixar no canto do seu jardim lá você está deixando no canto que não bate o sol para ocorrer a germinação dos brotos e depois as raízes mas poxa as raízes demoram sim demoram todas as frutíferas que nós amostramos aqui em Raizara vocês podem pensar que é fácil chegou e amostrou não essas muda custou meses para estar aí do jeito que está para nós estarmos mostrando aqui então nós sempre estamos sacrificando algumas mudas para estar sempre mostrando a vocês aí então vale a pena você deixar o joinha feito isso aqui pronto você vai guardar tudinho depois de alguns meses que você vai ter esse resultado aqui qual é a vantagem de você ter uma muda assim a vantagem de você ter uma muda dessa que essa muda aqui esse galho é um galho lenhoso de uma frutífera que já 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 produz e a grande a grande vantagem é essa um galho desse tamanho produzindo fruto por que produzindo porque ela é um galho de uma frutífera adulta então ela já tem que dar seus brutos mesmo já tem que trabalhar eu indico quando o galho de você estiver bastante fino vocês tirarem as frutas para você estar fazendo as tagas se desenvolver depois de uns três anos dois anos você pode deixar as flor e colher os frutos mas eu indico vocês fazer isso só depois de um tempo porque a estaca está muito fina e ela precisa de vitamina para nutrir sua estaca então é isso aí gente o vídeo hoje foi isso aí espero que vocês tenham gostado está aí todas as estaquinhas enraizadas amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário nesse mesmo programa com mais uma próxima notificação para vocês nós vamos ficando por aqui gente espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus e tchau tchau